Lá, 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 Meu amor, alegria que me deu Quando a porta abriu, você me olhou, você sorriu Ah, você se derreteu e se atirou Me envolveu, me brincou O perigo que era seu É verdade, eu reconheço, eu tantas fiz Mas agora tanto faz O perdão pediu seu preço, meu amor Eu te amo e Deus é mais Você voltou, meu amor, alegria que me deu Quando a porta abriu, você me olhou, você sorriu Ah, você se derreteu e se atirou Me envolveu, me brincou Com o perigo que era seu É verdade, eu reconheço, eu tantas fiz Mas agora tanto faz O perdão pediu seu preço, meu amor Eu te amo e Deus é mais Eu te amo e Deus é mais La, 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 la